E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo organizando meu frigobar Bom gente, já tá na hora de repor as coisas que estavam aqui dentro do meu frigobar Na verdade eu já limpei, já tirei as coisas que estavam aqui Que tinha só algumas coisinhas Enfim, deixei algumas que tinham que ficar aqui E o resto eu tirei E agora eu vou repor tudo Meu Deus, tem que ser 5 frigobar pra acabar isso Gente, lógico que eu não vou colocar tudo isso dentro do meu frigobar Vai ter coisas que eu vou colocar um de cada E vou deixar pra depois ir repondo ele A gente foi no mercado, fiz até um vídeo Que é muito legal É, engraçadinha Regaçou meu cartão Então ele tá vazio, só tá com alguns chocolates que sobraram, né? Que eu não comi Que aí ficou aqui Então aqui eu não mexi, deixei assim Agora eu vou repor ele todinho Então vamos com isso Dá pra pôr a Jade no frigobar? Será que cabe? Lógico que cabe, né gente? Cabe ela aqui Mas coitadinha Vamos começar, ó Eu vou começar Eu já tinha colocado aqui Mas eu vou começar Eu vou pôr uma das latinhas Então eu peguei aqui 4 Guaraná Antártica E eu vou colocar aqui Ó A gente tá vendo o que ela gosta e o que ela não gosta Deixa eu diminuir Pra ficar com menos barulho Aqui pra vocês Depois eu aumento de novo Mas ó Coloquei 4 aqui E vou colocar 4 latinhas de Coca-Cola Desse outro lado A gente tá observando aqui Pronto, gente Aí sobrou mais latinha Como essas daqui Mas é que depois eu vou repondo E depois eu vou colocando aqui de novo Quando acabar Aí, gente Eu comprei esse energético de melancia Que é muito bom, por sinal E eu vou colocar Eu acho que ele aqui, ó Aí eu aproveito E já vou até colocar O que você achou que cabe aqui? Eu acho colocado de Café Tem café Ah, coube Eita, coube Então eu vou deixar assim Eu acho que cabe até mais coisa aqui, viu? Eu acho que se eu colocar esses dois aqui Um desses daqui cabe Aí, ó Pronto, deixei 3 Esse negócio que eu coloquei Eu peguei dois Mas eu vou deixar um aqui É... Ele é um... Também um achocolatado É uma bebida lá Sabor chocolate Com... Também tem gostinho de café Também é muito bom Eu tomei E eu gostei muito Esse outro Eu gosto de comer ele, gente É... Eu gosto de tomar ele Um pouco mais congelado Então eu coloco ele É legal que a Jade ajuda a abrir, ó Pra Gabi só pegar Olha que top Eu coloco ele aqui dentro Porque ele fica um pouquinho mais congelado Então eu vou deixar ele ali Ela ajuda a abrir as embalagens Aí eu vou pegar agora Na verdade eu vou pegar primeiro o jacute Pra colocar ali Então eu vou abrir Enquanto isso eu já tiver Olha que eficiência Ela ajuda a abrir E confere a qualidade Exato Se tá na validade certa Olha que ela fez ali Aninho, ó Viu? Eu vou Eu vou colocar Eu acho que eu vou colocar aqui, ó Nesse quadradinho Nesse... Nesse... Nesse círculo aqui, gente Então eu vou colocar eles aqui E o Toddynho eu coloco no lugar Onde eu ia colocar eles No lugar, ó Coloquei aqui o energético aqui embaixo E esses dois aqui em cima E agora eu vou colocar o Toddynho A Jade já me ajudou aqui A abrir o macote do Toddynho E aí eu vou colocar eles aqui, ó Depois eu coloco lá Mas eu vou colocar aqui no meu colo Pra organizar certinho Será que cabe aqui, ó? Cabe Que deitado, eu acho Ah, não, cobre Aqui, cobre Vou colocar então Dois de cada lado, assim Cove certinho Nossa, que pesado ficou Aí eu coloco aqui de volta Que é mais fácil De pegar do que puxar aqui, ó Eu posso colocar coisas aqui em cima Vou colocar também Esse pote de brigadeiro Eu vou colocar aqui Muito bom ele É muito bom Da outra vez você comprou Uma diferente Esse é o cremoso, né? É, eu comprei o brigadeiro mesmo Esse daqui é chocolate cremoso Aí, esse esticadinho aqui Eu vou dar até uma Abritinha nele aqui Já pra colocar lá dentro Gente, esse daqui É um chocolate predileto Esticadinho Ó, ele é muito bom Ele é assim, tá vendo? Ele vem embaladinho desse jeito E eu vou colocar ele aqui também Nesse outro cantinho aqui Agora vamos pegar as outras coisas Eu também, gente Vou colocar em uma gaveta Aqui no meu quarto Eu arrumei uma gaveta Pra colocar salgadinhos Essas coisas Isso aqui Como vocês viram no outro vídeo Eu comprei pra minha mãe Que eu não gosto Então é da minha mãe Engraçadinho Olha o tanto que ela compra Ela não soube comprar um ou dois Ela soube enregaçar Eu comprei uma caixa E comprar a caixa Eu comprei, ó Eu lembrei de você ainda É E aí eu vou colocar Essa outra caixa de choquito Olha o tanto, gente Não soube comprar uma caixa de bombom Choquito? Uma caixa de choquito É, a nossa cara vai ficar igual choquito Com tanto chocolate Abri a caixa de choquito Eu vou colocar aqui do lado Não, não Foca no tamanho da caixa Não, mostra aqui a caixa Toma na minha mão Gente, é o tamanho que tipo assim Vende em comércio Entendeu? O Caio vai pegando um por um E eu vou colocar ele Na verdade eu vou colocar esse aqui Nunca mais vai fazer Eu compro Nunca mais E esse aqui Não vou assim Vai Vai, vai ter outros vídeos Se o pessoal gostar Ah, sim Aham Ó, eu vou colocar Essa caixa de pizza Gente, ela não pegou uma cebola Ela não pegou um tomate Eu não gosto de tomate Ela pegou assim Óleo Ok Ela pegou óleo Achei que ela ia pegar Tem um vídeo aí, gente Vai lá assistir É, mas ó Eu não gosto de cebola Ah, sim De tomate E você acha que vai viver a vida inteira Só com essas coisas assim? É, vai Eu acho que aqui foi, né? Eu acho que eu vou Encher esse resto Com essas latinhas de coca Gente, eu esqueci também Desse fine Eu vou colocar ele aqui Assim, de pezinho E também tem Esse chocobol Aqui, ó Do Nescau Que é muito, muito bom Eu peguei Olha o tamanho da caixa Ó, ó Comparado com a minha cara Muito grande Mas olha aqui Ó, parece ser Olha isso aqui, gente Deve ter sido o rim Isso daí De querer comer as coisas Muito focaria Depois eu vou ver na nota Quanto você pagou nisso daí? Eu vou pegar Aquele que eu quero pegar Ó, eu coloquei três chocobols ali E acho que tá bom Aí no freezer, gente Eu não peguei sorvete Dessa vez Então Não sei se, na verdade De pegar Então não tem o que colocar aqui no freezer Tem só esse negócio de gelo Que também não tem gelo aqui E também tem E o sorvete que fica É muito grande Aí não cabe Tem que comprar picolé Essas coisas E no mercado Não tem, né Tem só aqueles Lágrimas Gente, então Esse daqui é o tour Pelo meu frigobar Ficou desse jeito Ó E ainda tem muita coisa aqui Pra gente fazer Colocar na nossa gaveta Que eu vou mostrar pra vocês Que é aquela gaveta ali, ó Onde vai ficar salgadinho Essas coisas Bom, gente Separei aqui Essa gavetinha Do meu quarto Pra colocar essas coisas Como salgadinho Enfim Então Eu acho que eu já vou colocar Esse chocobol aqui embaixo Né Essa caixa E quando eu precisar Repou já tá aqui Vou colocar os salgadinhos ali Cadê? Eu dou um outro Cebolito Esse aqui primeiro Aqui Vou colocar esse Eu acho que esse daqui Vai comer Ó, gente E aqui tá doidinha com o barulho Eu acho que Tem mais Peraí Esses dois Aí eu vou colocar aqui E esse Tem esses daqui É, e tem esses daqui também Aí tem a Spring Wolf E tem essa daqui Que é É uma chips Ah, que eu queria experimentar Você quer experimentar também, filha? É Vai fechar Acho que é só Fica melhor Vai Ficou melhor É Aí aqui Eu vou colocar Esse amendoim de chocolate Por cima Aqui Por cima Vou colocar Esse pão de mel Na verdade Eu acho que eu vou colocar Um pouquinho de bolacha Ela tá doidinha com esse barulho, gente Ela quer ter dentro da gaveta Quem entra aqui dentro Eu vou te colocar aqui dentro Depois E Essa Nutella aqui Acho que a Nutella é melhor Deixar lá, filha Na cozinha É Então eu vou colocar Esse pão de mel É, acho que é isso Vou colocar assim Bom, então A gente tá doidinha Pra entrar Você quer entrar Vou te colocar ali dentro Ó Então ficou assim a gaveta Deixa eu mostrar pra vocês Tem algumas coisinhas E aí o resto ali É aquela Nutella E também a paçoca Da minha mãe Vai ficar lá Na cozinha E esse pêxito também Que eu também Vou ficar na cozinha Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixem seu like Ficou assim O meu frigobar Turum Minha água com gás Ali em cima E ficou Assim A gaveta Como vocês viram aí No vídeo Ai, gente Eu tirei a pinga O lugar que tava tirando Uma foto da Jade Ali Eu coloquei ela lá perto É isso Um beijão, hein Tchau, tchau Tchau